RIP LATIVO 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 Naquela calçada que me fiz e me sente Filha da arte, uma parte de mim tá lá Há seis anos todo sabadão que eu vou lá Quero contribuir e retribuir Tudo que foi me ensinado ali na outra casa Nossa rima nasceu na rua Criado uma roda de free Batia na porta do diabo e corri antes dele abrir Ansiedade em frenesi nos fez Campos de batalha onde engasgar Era o mesmo que mastigamos a navalha Nosso verso foi mortalha pra quem não teve o dom E fez de olhar em pedaços do céu de réveillon Só quem ouve o som sente o adrenalina Sabe que batalhar é apagar incêndio com gasolina Quem tava lá? Nós Pra batalhar Nós Só pra olhar Nós Fechando com nós Essa foi louca Barulho pro MC após o confronto Arrua é nóis Quem tava lá? Nós Pra batalhar Nós Só pra olhar Nós Fechando com nós Essa foi louca Barulho pro MC após o confronto Arrua é nóis Barulho pro MC após o confronto 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 Barulho pro MC após o confronto